Eu sou o Sérgio, sou de São Paulo, trabalho numa empresa de Portugal, sou gerente de marketing, vim aqui para o curso em Laverne, fazendo o curso de estratégia e marketing. Um curso muito prático, muito efetivo naquilo que se propõe, as teorias são comprovadas, os professores são ótimos, muito bons mesmo, dominam os assuntos e nos trazem uma experiência de vida muito marcante. Estou sendo aqui realmente muito gratificado por ter tido essa experiência, sugiro a quem puder que venha, que faça o mesmo, que realmente o pessoal, não apenas a questão do turismo em si, mas a experiência de estar estudando aqui, com a estrutura que é dada por essa universidade de Laverne, é muito boa realmente, a gente fica na dúvida, será que é legal, será que não é, é muito bom. Se você puder, venha com certeza.